Música Bom, eu sou Joaquim de Araújo Silva, o Quincas, sou presidente do Instituto Biotrópicos e trabalho com planejamento para conservação. Bom, eu sou coordenador do Núcleo Regional Biotrópicos, UFVJM, que pertence à Rede Concerrado. E trabalhamos, assim, com uma especificidade por meio da pesquisa, da investigação, do monitoramento dos componentes da biodiversidade, subsidiar, colaborar efetivamente com a implementação de duas unidades de planejamento territorial que justificam o âmbito de trabalho hoje desenvolvido pela Biotrópicos, justamente localizado nos mosaicos do espinhaço Alto Jequitinhonha e Serra do Cabral, bem como também os mosaicos de áreas protegidas do grande sertão Veredas-Peroaçu. O componente, para a gente, de biodiversidade ambiental, de recursos naturais e assim por diante, se torna fundamental no sentido de se planejar a ocupação, o desenvolvimento de uma unidade territorial quaisquer. E tanto a nossa atuação nos mosaicos do extremo norte do estado de Minas Gerais como no âmbito da cadeia do espinhaço tem efetivamente esse propósito. No caso do espinhaço, a estratégia, ela segue, está alinhada com toda a questão associada à implementação da reserva da biosfera do espinhaço. A própria constituição do mosaico de áreas protegidas foi uma tentativa de resposta a toda uma modelagem, toda uma construção de uma proposta, de uma estratégia de conservação daquilo que nós chamamos de áreas insubstituíveis para a conservação da cadeia do espinhaço, da biodiversidade da cadeia do espinhaço. Para o Planalto de Diamantina, onde se encontra o mosaico do espinhaço, as recomendações foram claras na época no sentido de viabilizar a questão da gestão integrada dessas unidades e promover realmente um desenvolvimento regional que partisse efetivamente do envolvimento e da consideração da presença dessas unidades na região. Então, o maior adensamento de unidade de conservação até então na cadeia do espinhaço estaria localizado ali no âmbito do Planalto de Diamantina. Então, desse esforço, então, nasce o mosaico do espinhaço e o nosso esforço decorrente, o nosso papel dentro da rede como núcleo regional visa exatamente atender a essa expectativa de tornar o componente de biodiversidade realmente visível no âmbito desse planejamento territorial que necessariamente precisa ser de base sustentável. Bom, nesse sentido, o núcleo Biotrópicos UFVJM ele trabalha em conjunto, evidentemente, com os demais núcleos da rede e implantamos nos nossos sites de pesquisa a mesma metodologia proposta por todos os núcleos justamente para que houvesse a possibilidade realmente de um estudo comparável no futuro. Então, especificamente, nós dispomos de um módulo de parcelas de coleta e monitoramento contínuo da biodiversidade especificamente localizado no Parque Estadual do Rio Preto onde as coletas foram feitas e o monitoramento de grupos biológicos segue seu curso dentro dessa metodologia padrão como comentado. Nesse sentido, nós pudemos e tivemos a oportunidade de contar com a colaboração de vários pesquisadores de pesquisadores da própria universidade também e de membros de nossa equipe uma vez que, por meio desses esforços, nós conseguimos ampliar nossa coleta e perfazer, assim, diversos grupos biológicos como, por exemplo, toda a vegetação herbácea, vegetação lenhosa dentre os grupos de vertebrados, destaca-se o grupo das abelhas um grupo importante no sentido, assim, da questão da promoção de serviços ambientais, isso num contexto regional de planejamento a gente considera, assim, de bastante relevância bem como também o inventariamento e a coleta de todos os grupos de vertebrados que foram devidamente levantados e que foram devidamente registrados nessas parcelas de pesquisa De qualquer forma, decorrente das coletas padrão nós também empregamos esforços no sentido de desenvolver efetivamente estudos na direção da identificação de oportunidades aplicáveis à questão da conservação do ponto de vista regional Para tanto, tornou-se um destaque, um objetivo temático relacionado à nossa pesquisa justamente a identificação de corredores ecológicos corredores de biodiversidade que pudessem estar, assim, estrategicamente, digamos localizados entre essas unidades de conservação Então, portanto, nós desenvolvemos esses estudos tanto para o mosaico do Espinhaço como também para o mosaico do Sertão Veredas Peruaçu E a identificação desses corredores, assim, foi feita de forma exploratória mas considerando abordagens distintas como, por exemplo, fragmentos com mais de mil hectares como, por exemplo, aqueles que perfaziam e que tivessem em sobreposição as áreas de APP bem como aqueles também que pudessem cobrir a maior parte da vegetação nativa remanescente entre essas unidades Então, foram modelagens distintas, desenhos diferentes, específicos mas que traçam aí uma oportunidade e uma possibilidade de, de fato, a gente entender melhor qual a melhor opção no sentido de tomada de decisão para a implementação efetivamente desses corredores como unidade de planejamento formalmente instituída, formalmente estabelecida Nós consideramos, assim, que resultados como esse colaboram efetivamente no sentido de promover e contribuir para, com a implementação dessa unidade territorial de planejamento salvaguardando exatamente justamente a proteção dos bens e serviços ambientais tão característicos tão peculiares que essas regiões ainda ostentam Nós acreditamos em novos modelos de desenvolvimento novas oportunidades novas saídas novas alternativas que possam, de fato, congregar toda a melhoria de qualidade o desenvolvimento urbano tão necessário para essas nossas áreas bem como, também, enaltecer os valores ambientais as características peculiares desses ambientes naturais que são únicos, né? E que, se bem manejados e se bem construído esse modelo a gente vai estar falando aí efetivamente, assim, de um formato de desenvolvimento muito mais adequado muito mais próspero por que não e muito mais, assim, sustentável para uma macro-região inteira e é isso que a gente tem realmente atuado e é essa nossa característica dentro da nossa proposta de colaboração como membro da Rede Concerrado e é que a gente tem mais Obrigado.